Triste, louca ou má Será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Inconhecida receita Quem não sei dores Aceita que tudo deve mudar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou, desatou, nós vai viver Ela desatinou, desatou, nós vai viver E eu não me vejo na palavra, fêmea, fêmea, fêmea Ou de cada vítima, prefiro queimar o mar Pra de novo as estradas ver, flores mais finas E a vida reinventar E o homem não me define E a casa não me define E a carne não me define Eu sou meu próprio lar E o homem não me define E a casa não me define E a carne não me define Eu sou do próprio lar Ela desatinou, desatou, nós Vai viver Ela desatinou, desatou, nós vai viver Como ela quiser viver Ela desatinou, desatou, nós vai viver Como ela quiser viver E a carne não me define E a carne não me define E a carne não me define